Música Sou amado por Jesus, a palavra se me diz Ele é a minha luz, ele leva ao seu país Cristo me ama, sei que me ama Muito me ama, em Cristo sou feliz Sou amado por Jesus, pois por mim da cruz morreu Ele agora me conduz para o lar que prometeu Cristo me ama, sei que me ama Muito me ama, em Cristo sou feliz Sou amado por Jesus, pois comigo sempre está Eu conselho e me produzo, força que me susterá Cristo me ama, sei que me ama Muito me ama, em Cristo sou feliz Não me ama, em Cristo sou feliz Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau